Música 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 É isso ai pessoal Essa energia que vocês transmitem aos casais É muito importante, então grita mesmo Vamos fazer barulho, vamos arrumar esse toque aqui É isso aí, gritar meu, a vizinha que ensinou essa manhã, ela que é a cor de cedo. Com a palavra o nosso jurado, Eric. Obrigado, pessoal. Eu vou dar dois pontos, eu já sou dois pontos, eu vou trazer uma panela para a nossa etapa, eu já sou uma... Pronto, pronto. Só em relação à acrobacia, tomar cuidado com o pé, estava muito flex, só uma coisa fundamental, pontinha do pé. E do jeito que você tirar a dama do chão, teria que deixar ela também de volta no chão, como se fosse uma dona muito porcelana, certo? E o outro ponto, eu gostei muito da manhã de vocês, é que, gente, eu só senti um pouco de preocupação, você fez muita manutenção comigo, é muito importante. Adorei, tudo bem? É que, assim, foi difícil anotar enquanto eu assisti a apresentação com medo de perdoar aula, por mim, só que você estava muito preocupado com a manutenção, e faltou um pouco da nossa etapa, e faltou um pouco da nossa etapa, eu passando por lá. São os dois pontos. A harmonia de vocês é excelente, muito boa, que briga, bonita também, e quero fazer bastante definição nas manutenções, eu gostaria. Parabéns com vocês e doações até o próximo. Parabéns!